Olá, este é um vídeo tutorial da plataforma do 12º CONEP. Neste vídeo, vamos falar do preenchimento do sumário estruturado. A segunda aba do nosso módulo de submissão é o sumário estruturado. As informações aqui disponibilizadas darão origem ao resumo, que poderá ser visualizado na aba Artigo, e é por isso que devem ser inseridas de forma resumida. O primeiro passo é definir a que área do conhecimento seu projeto pertence. Nos informe a sua grande área, área, sub-área e especialidade, para que possamos identificar o melhor avaliador para o seu trabalho. Logo depois, será definido o título do artigo. Lembrando que, no caso do CONEP, o título deve ter no máximo 20 palavras, de acordo com as regras do evento. Na sequência, informe que vínculo utilizará para enviar seu trabalho. Caso não apareça o seu vínculo, vá até a edição do perfil, no canto direito superior da tela, para a validação do vínculo. Abaixo, poderemos adicionar mais autores. Lembramos que só poderemos inserir autores que estão cadastrados na plataforma, e que precisaremos indicar o vínculo dos outros autores também. Após definir de 3 a 5 palavras-chave, iniciaremos a construção de nosso sumário estruturado. Abaixo, estarão disponíveis 10 campos, sendo os dois últimos de preenchimento opcional. Estes campos devem ser preenchidos de forma resumida, e o somatório das palavras contidas neles deverá ser maior que 300 e menor que 500. Todos os dados inseridos na plataforma têm salvamento automático, e o que for preenchido nos dois últimos campos não contribui para a contagem de palavras. Após o preenchimento dos campos obrigatórios, Prossiga com a construção do seu documento. Caso deseje verificar como as informações serão visualizadas pela comissão científica do evento, é só ir até a aba Artigo e verificar as informações como título, nome dos autores, instituição que fazem parte, palavras-chaves e resumo. Confira mais vídeos tutoriais no canal IFPE! Fique bem!